Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um vídeo que acredito que seja na curiosidade de algumas pessoas, principalmente algumas brasileiras que estão pensando em vir aqui para Portugal, quem sabe encontrar algum gatinho português aqui e quer saber como que é namorar um português, quais são as maiores diferenças de namorar um brasileiro e namorar um português. Então eu vim hoje aqui trazer a minha opinião, tá bom? A minha opinião. Claro que isso não quer dizer que todos os portugueses sejam assim, tá? Não quer dizer que a minha opinião seja verdadeira ou qualquer coisa parecida, tá bom? Como eu falei, é a minha opinião e eu acho que isso, pelo menos pelas meninas que eu ouço, pelas outras relações que eu observo, acredito que no geral seja mais ou menos assim, tá? Mas como eu falei, é a minha opinião, espero que vocês respeitem e entendam. Então vamos lá! Eu acho que a primeira coisa que você logo nota, assim, quando você conhece um português, é que eles são muito tímidos, tá? De frente dos brasileiros que normalmente em festas chegam na menina, né? Fazendo, né, aquele chavequinho, né? Sem tanta vergonha, vai lá e se levar um não, ok, pronto pra outra. Eles já não são muito assim, eles são muito tímidos, eles têm muita vergonha de chegar nas meninas e eles têm muito medo de levar um não, tá? Por incrível que pareça. Muitas vezes eles não chegam nas meninas porque eles têm medo de levar um não, tá? Então eles são muito tímidos, então pra realmente fazer com que o português chegue em você é um pouco difícil, você tem que meio que ajudar, também não se jogar em cima deles porque eles também não gostam de meninas que se joguem assim mas tem que sondar, tentar fazer uma amizade até conseguir chegar nele e começar a conversar mas não espere, né, que aquele joguinho que a gente faz, jogar charme, jogar cabelo, não sei o que que eles vão vir, vão chegar e vão conversar. Não, não é assim que funciona. Pode ser que demore bastante tempo, você tem que chegar e de repente fazer uma intermediação entre amigos mas assim, leva um tempinho porque eles são muito tímidos e têm muito medo de levar um não. Apesar dos portugueses terem um pouco dessa fama de serem mais fechados e tal no início, você olha e pensa, não, se ele é mais cancudo e tudo mais é mesmo aquela impressão mesmo de início, tá? Porque depois que você entra mesmo na relação, não só de relação amorosa, mas mesmo de amizade e tudo mais você vê que o português ele é muito carinhoso, tá? Numa relação mesmo amorosa, eles são muito protetores, são muito carinhosos, são muito românticos então eles cuidam muito, sabe? Eles se sentem muito amados e muito cuidadosos Ele se preocupa com a sua saúde, ele se preocupa se você vai sentir frio, se você vai sentir calor Ele se preocupa se você realmente está se cuidando, ele gosta que a mulher se cuide Então nós, por exemplo, gostamos sempre de estar com o cabelo feito, a unha feita Eles gostam disso, de saber que a mulher se cuida, né? Que a mulher está se arrumando e está ficando cuidadinha e bonitinha para sair com ele Eles gostam muito disso E tudo é de se preocupar com a sua vida, como foi o seu dia, no trabalho, seus problemas familiares Eles gostam de ouvir, gostam de cuidar Claro que isso não são todos, obviamente, mas eu acho que no geral eles são muito assim Mas aí você pode dizer, ah, mas os brasileiros também são assim, também tem os brasileiros que são assim Sim, mas, eu não sei, é uma forma diferente, é uma forma, eu não sei, eu não sei explicar É um carinho, é um cuidado, é uma proteção diferente, sabe? É uma coisa, é um jeito diferente, é um cuidado muito genuíno, sabe? O cuidado que realmente você vê que ele se preocupa mesmo com você e quer realmente que você esteja bem Eu acho que no geral eles são muito românticos e muito cuidadosos Uma outra característica também que eu acho bem forte aqui em Portugal e na Europa em geral Diferente do Brasil, é que eles não são tão ciumentos, assim, eles não são possessivos, sabe? Eu observo, assim, em alguns relacionamentos no Brasil que parece que quando você namora Você se fecha e é só você e aquela pessoa para tudo e você não pode fazer mais nada, sabe? E aqui não tem tanto isso, eles valorizam, ok, você pode sair com seus amigos, eu também posso sair com meus amigos Claro, tudo dentro do limite, mas você tem mais liberdade, sabe? Se você precisar, se você precisar, sei lá, fazer alguma viagem a trabalho ou com uma amiga em determinada época Que seja uma coisa mais especial Não tem tanta, não tem aquela cobrança quanto tem no Brasil, assim, sabe? Não, você é minha namorada, você é minha, tem que ficar comigo 24 horas Aqui é um pouco mais leve, eu acho que funciona um pouco mais leve a relação Parece que não tem aquela cobrança, você é minha Porque ninguém é de ninguém, né? A gente está em um relacionamento Mas a gente também tem que ter a nossa vida, tem que ter a nossa liberdade, nossa individualidade Então eu acho que aqui, eu vejo essa mentalidade na Europa no geral Os casais namoram, são casados, mas não são cada um pertencente ao outro, sabe? As pessoas podem ter a sua individualidade, podem ter seus momentos separados Sem que isso seja uma cobrança, sem que isso seja Ah, ok, então você vai, mas depois fica de cara feia Não, é realmente, ok, você quer passear com sua amiga? Vai, eu fico aqui hoje, eu não estou afim de ir Ok, um fica em casa, vendo filme, fazendo o que tiver que fazer E o outro está afim de sair, ok, sai com os amigos, sabe? Então eu vejo que é um relacionamento mais saudável Eu acho que um relacionamento dessa maneira tem muito mais possibilidade de dar certo Porque você, ninguém se anula pelo outro É um conjunto, né? Os dois fazem as coisas juntos, os dois se respeitam Mas no momento que de repente o outro está mais ou menos animado para fazer alguma coisa E o outro não está O outro tem a liberdade, ok, então eu vou dar uma volta sozinho Vou ali tomar um sorvete, ou então ok, eu vou ali tomar um café com um amigo Ou com uma amiga, sabe? Sem ter essa pressão de estar sempre junto Então eu acho isso muito bacana aqui também Uma outra coisa também é que eles são muito certinhos, assim Eles são muito planejadinhos Tudo tem que ser muito certinho Então se a gente vai fazer alguma coisa É bom que isso seja com bastante antecedência, sabe? Olha, a gente vai para a praia Ok, normalmente nós brasileiros somos assim Acordamos, muitos, né? De nós, assim Acordamos, ok, vamos para a praia? Vamos, vamos para a praia Ok, pegou o carro, vamos para a praia Os portugueses já são um pouco mais diferentes Precisa ter um planejamentozinho antes Pelo menos aí um dia anterior Mas seria bom que se fosse um pouquinho mais Então eles gostam de fazer tudo certinho Ok, vamos fazer isso? Vamos Então o que nós precisamos? Precisamos disso, disso, disso Ok, que horas vamos sair? Ok, vamos sair, horário e tal É tudo planejadinho para dar certo De uma maneira, isso é positivo Pelo menos você tem uma, né? Você tem um planejamento Você mais ou menos sabe como vai funcionar Esse seu final de semana, as suas férias, né? Mas para o outro não tem tanto Aquele espírito aventureiro quanto nós temos, né? Nós somos muito mais, assim, imediatistas, né? Mas são diferentes culturas e isso é normal Mas aí você pode me perguntar Mas como lidar com essas diferenças? Dá certo um relacionamento de pessoas Com culturas diferentes, né? Sim, gente, dá certo Porque, assim, mesmo no Brasil Mesmo pessoas que têm culturas diferentes São pessoas que têm educações diferentes Que vieram de famílias diferentes E muitas vezes dá certo Eu acho que a base de tudo É o respeito, né? É respeitar o outro Tentar entender o lado do outro E tentar se encaixar, né? Os dois naquelas realidades, né? Então, por exemplo Se eu tenho esse tipo de mania Ele vai ver se ele consegue suportar aquela mania Ou se não, ele vai conversar comigo E vai dizer, olha Isso que você faz não me agrada tanto E eu vou tentar me adaptar Aquele meio E eu também com ele, né? Se tiver alguma coisa que me incomoda mais Ou que eu não gosto mais É tudo mesmo questão de conversar É conversar, tentar entender Tentar colocar as coisas no lugar Por exemplo Eu sou uma pessoa que eu amo viajar E eu não gosto de rotina, por exemplo, né? E os portugueses, não no geral, né? Mas alguns portugueses São mais rotineiros Principalmente aquelas pessoas mais no interior, né? Tem aquela rotina Acorda, toma um café Faz isso, faz aquilo Então é tudo mais ou menos certinho, né? Como eu já falei no ponto anterior Então tem um pouco mais aquela rotina E, por exemplo Para mim, que eu sou uma pessoa mais aventureira Que eu gosto de viajar e tudo mais Por exemplo O meu namorado, ele tenta se adaptar um pouco mais a isso Por mais que não seja da natureza dele Ser uma pessoa tão aventureira Ser uma pessoa que viaja tanto Que gosta de conhecer coisas novas Ele até gosta, mas não é tanto quanto eu, sabe? Mas ele, por gostar de mim, né? Por me respeitar Ele tenta se adaptar também àquela rotina Então, de vez em quando A gente tenta sair da rotina Fazer uma viagem Outra, né? Fazer uma coisa diferente Para até mesmo Para a nossa relação dar certo Por quê? Se tem uma coisa que eu gosto de fazer E eu não faço por conta do outro Como que eu posso ser feliz? Eu estou do lado do outro Mas eu estou me anulando, sabe? Então, não pode dar certo E a mesma coisa com ele Pode ter certas coisas que ele gosta de fazer Que, de repente, eu não gosto tanto, né? Ou então eu não me identifico tanto Mas eu, de repente, eu não me identifico Porque eu não estava acostumada a fazer Mas no momento que eu dou oportunidade De entrar no mundo dele E conhecer o lado dele E entender o porquê, né? Que ele gosta daquilo Por que ele quer aquilo Por que ele quer as coisas daquela maneira As coisas ficam mais fáceis E, às vezes, nem me custa tanto, né? Às vezes, eu simplesmente não sabia Eu nunca tinha feito aquilo Eu nunca tinha participado daquilo Eu nunca tinha ido naquele lugar E, de repente, no momento que eu dou oportunidade De abrir a minha mente De conhecer um novo mundo As coisas começam a funcionar Então, eu acho que o relacionamento intercultural Funciona, sim No momento que tem respeito No momento que tem conversa E que um entenda o outro E um tenta também ajudar, né? E abrir também novas oportunidades Para conhecer um pouquinho o mundo do outro Claro que... E é muito gostoso isso também, sabe? Porque a gente conhece mundos diferentes A gente conhece coisas diferentes Porque, apesar de ser a mesma língua Temos muitas coisas diferentes também Na própria língua, sabe? Na cultura e tudo mais Então, é muito engraçado Que a gente está sempre aprendendo coisas novas Muitas vezes eu falo palavras Que ele não faz ideia do que é Ele vai me perguntar Eu vou e explico Ele não aceita isso mesmo E depois ele já se pega falando Aquela palavra, sabe? E é o contrário Muitas vezes ele chega para mim Me fala uma expressão Ou me fala alguma coisa Que eu nunca ouvi E eu vou Pergunto ele o que significa Ele me fala E aquilo já fica muito mais Mais fácil, né? Também para a minha adaptação Ainda mais que eu Que moro aqui em Portugal, né? Então, essa troca de cultura É muito boa, sabe? E muitas vezes Ele mesmo Começa a assistir as coisas do Brasil E ele mesmo chega para mim E me fala Ah, você viu aquilo Que está acontecendo no Brasil? Você viu aquela música? Aquele novo hit que saiu? E às vezes eu estou Viajando Não sei nem o que está acontecendo E ele está por lá, sabe? Às vezes ele chega E fala uma expressão do Brasil Ou fala uma palavra Ou fala sobre algum youtuber brasileiro Ou sobre algum cantor brasileiro Então eu acho que Um se interessando pela cultura do outro Um respeitando pela cultura do outro Não tem por que não dar certo E tem dado certo Então essas são as principais diferenças, né? E as principais questões aí Que envolvem um namoro Com um português Então se você Pretende aí ter um relacionamento Português Você já sabe mais ou menos Como funciona Tem que respeitar o tempo dele Tem que respeitar Que ele normalmente é mais tímido Mas ele também Quando está dentro da relação Quando ele realmente gosta da pessoa Ele dá 100% Ele é sempre muito carinhoso Muito romântico Muito cuidadoso E realmente você vai ter um príncipe do lado E é isso, gente Se vocês gostaram Dê o joinha Deixa aqui embaixo a sua opinião Se você é casada Se você namora um português Ou se você conhece alguém Que tem um relacionamento com português E realmente você vê isso O que você acha? Se de repente você é português Se você concorda comigo Me diga aqui Que eu sempre gosto de ouvir a sua opinião Tá bom? Deixa o seu joinha Se inscreva no canal Me siga lá no WICTV Arroba turismóloga Pelo mundo oficial Lá no meu Instagram Tá bom? E um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau